O dom de ver estradas, onde eu vejo o fim Me convences quando falas, não é bem assim Se me esqueço, me recordas, se não sei me ensinar E se perco a direção, vem me encontrar O dom de ouvir segredos, mesmo se me calou E se falo, me explodas, que eles compreendem Se pela força da distância, dute aos mentais Pelo poder que a nossa saudade, voltarás Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida, não vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu te esqueci que eu era alguém na vida, teu amor veio me relembrar Que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus me ama Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor veio me relembrar Que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus me ama, que Deus me ama Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem